No Tag de Volta hein galera, vamos pra mais um vídeo e desta vez a gente vai ver os lances de Douglas Costa pelo Grêmio na sua estreia, sua reestreia contra o Sport. Infelizmente foi uma partida horrível que a gente teve aí por conta dessa derrota, por conta do Paulo Vítor ter ferrado com o nosso Grêmio hoje. Mas apesar de tudo entrou Douglas Costa, teve a sua reestreia e o cara jogou muito velho, faltou o gol mas jogou muito bem, já mostra um diferencial no time. E outra coisa, tá curiosado, esse vídeo o compilado foi feito pelo canal É O Grêmio, então depois vão lá e podem comentar, vim pelo No Tag e é os guri, beleza? Vamos que vamos, vamos pro vídeo então pra ver os melhores momentos de Douglas Costa em Sport vs Grêmio. Vamos lá então gurizada, vamos começar primeiramente, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo em live, tá? Tô em live lá na buia.live.com.br Começamos então com a entrada de Douglas Costa. Douglas Costa vai entrar, marcar o seu retorno. E vem com a camisa 10, olha essa mexida então. Vai deixar o time um pouco mais defensivo e vai entrar o Douglas Costa reestreando depois de 11 anos. Cara, vai sair o react, vai sair o... na verdade eu não sei, não, acho que já saiu o react. Quando eu postei esse vídeo aqui, já saiu o react. E eu fiquei muito emocionado quando eu vi o Douglas Costa com a camisa do Grêmio ali indo entrar, né mano? Olha, se inscreva no canal do É O Grêmio também, tá gurizada? Deixa o likezão lá no canal deles. Olha o passe, olha a visão, cara, olha a visão. Olha essa visão, tá ligado? Mano, é diferente, mano, é diferente. É diferente. O cara já joga em outro pique, mano, é pá, tá, pá, 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 sabe? Pá, pá, pá. Olha isso, olha isso, o cara já deu... Mano, pelo amor de Deus, Douglas Costa, pelo amor de Deus. Em meia hora de jogo tu já jogou mais que o time do Grêmio todo na temporada. Olha aí, olha aí, mano, esse aí, cara... Já pra você dar certo esse gol, essa bola na veia, assim ó, pega e... Sabe? Nossa, irmão, nossa. E é limpando os dois ali, mano, ó. Abriu. Ah, se acerta. Ah, é imenso, Moreno. Ele quis voltar pro Grêmio. Esse momento é o lanterna da competição. Cara, eu vou dizer pra vocês, mano, o Douglas Costa. O Douglas Costa. Olha ali, ele deu uma caneta no cara. Eu não sei se vai mostrar, mas tem umas partes que, cara, os caras fizeram falta nele e ele não pediu falta, cara. Eu não sei se vai mostrar. Ó, aí é uma delas. Ali, esse é um dos lances, vai ter outro que o cara pega no pescoço. Esse aí, ó. Esse aí. O cara pegou no pescoço do Douglas Costa, irmão. Tá ligado? Tá ligado? Valeu pela fogueira aí, Mbappé. Valeu, Leuchu. Tamo junto. Salve, Adam Cole. E aí? Beleza, voltamos. Mas vocês estão percebendo, cara, a diferença de ter o Douglas Costa no time? É diferente, irmão. É diferente. Olha isso, mano. Os caras puxando o Douglas Costa, meu irmão. Olha aí, o Douglas Costa tá forte, né, cara? Ô, na moral, mano, o cara tá forte, velho. Aí, vai. Segura. Segura o raio. Segura o raio, porra. Segura. Vai segurar, vai. Aí, mano. Que visão, mano. Que visão, velho. Na moral. Mais uma bola ali. Mano, se ele toca no caetinho, o goleiro tinha arregaçado todo. E é isso aí, mano. Douglas Costa pelo Grêmio. Foi poucos minutos que ele teve. Mas, cara, pra quem não viu o jogo, tá? Pra quem não viu o jogo. Douglas Costa jogou muita... Aquilo ali que ele fez. Jogou muita mais bola do que qualquer jogador no Grêmio ontem. Cara, sério. Na moral. O Grêmio tava apagado. O Grêmio tava apagado, gurizada. Apagadaço. Apagadaço. Entrou o Douglas Costa no segundo tempo. Cara, o time começou a jogar. O Douglas Costa começou a criar. Começou a tentar. Começou a chutar. Começou a chamar o pessoal pra jogar junto. Foi, mano, um negócio surpreendente. Então, isso que foi só a volta do Douglas Costa agora. Numa partida que o Grêmio já estava perdendo. E isso que ele começou no segundo tempo. Eu quero ver quando ele pegar, desde o início. Jogando como titular. E já ficar mais entrosado com o time. Mano, o Douglas Costa vai mudar esse time do Grêmio. Mas, obviamente, a gente vai precisar que o Thiago Nunes mude o Grêmio. O goleiro Paulo Vítor não pode ser mais titular. Não pode mais ser titular, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É Chapecó ou Adriel. Ou então... Tchau, Thiago Nunes. Tchau. Vai embora. Não quer entender o que a torcida já pede há dois anos, velho. Que Paulo Vítor não dá. Cara, isso aí é primordial. Ele vai ficar botando o Paulo Vítor, cara. Na ausência do Breno. Vai pra casa do caralho, né, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Na moral. Mas, então, é isso aí, frisado. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Que tá curtindo, deixando like. Pessoal da Boia que tá me assistindo agora. Tamo juntas. E o pessoal que vai me seguir na Boia. Porque a gente tá chegando nos mil seguidores. E eu não sei se nessa live de hoje a gente já não bate os mil seguidores. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Valeu. Fui.